Letra narrada da Legião Urbana Só por hoje Só por hoje eu não quero mais chorar Só por hoje eu espero conseguir Aceitar o que passou e o que virá Só por hoje vou me lembrar que sou feliz Hoje eu já sei que sou tudo o que preciso ser Não preciso me desculpar e nem te convencer O mundo é radical Não sei onde estou indo Só sei que não estou perdido Aprendi a viver um dia de cada vez Só por hoje eu não vou me machucar Só por hoje eu não quero me esquecer Que há algumas pouco 24 horas Quase joguei a minha vida inteira fora Não, 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 não Viver é uma dádiva fatal No fim das contas ninguém sai vivo daqui Mas Vamos com calma Só por hoje eu não quero mais chorar Só por hoje eu não vou me destruir Posso até ficar triste se eu quiser É só por hoje Ao menos isso eu aprendi Próximo dia É só por hoje eu não quero mais ter Obrigado.